Ela vem, vem toda lindinha, toda maravilhosa, com marquinha queimadinha, toda bem gostosa Eu fiquei muito louco, ela crescendo no chão Cupodão, 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 vai Cupodão, cupodão, vai mulherinha não para não vai Cupodão, 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 cupodão Cupodão, 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 vai Cupodão, cupodão, vai mulherinha não para não vai Cupodão, 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 cupodão Vai mulherinha não para não Ela quer demais, com a marquinha do verão Toda lindinha gostosa, mentinha vai não para não Ela tá bem, hoje ela tá bem Joga esse putão, vai você sua amiga também Cupodão, 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 cupodão Cupodão, cupodão, vai mulherinha não para não vai Cupodão, 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 cupodão Vai mulherinha não para não Ela veio toda lindinha, toda maravilhosa, com marquinha queimadinha, toda bem gostosa O fraco é muito louco para descer todo não Cupodão, 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 cupodão Vai, mulheria, não para não Cupodão, 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 cupodão Cupodão, cupodão, cupodão Vai, mulheria, não para não Cupodão, 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 cupodão Cupodão, cupodão Vai, mulheria, não para não